Cinema 1, segunda, luz, câmera e ação. Hoje vamos falar de cinema. Fala galera, tudo bem? Esse é o Fala FAP e aqui você fica por dentro de todos os cursos da FAP. No episódio de hoje vamos falar de cinema e eu tenho aqui ao meu lado o professor Humberto Neiva e a aluna Karina Decimone. Obrigada pela presença de vocês. Obrigado a você. Gente, cinema é uma arte tão deslumbrante, é a sétima arte, é envolvente. Acredito que não exista uma pessoa que não goste de cinema. Então eu queria começar perguntando para você, Karina, por que você escolheu esse curso? Quando eu era pequena eu gostava muito de assistir filme, enfim, sempre fui muito fascinada e eu sabia que eu queria fazer qualquer coisa que envolvesse cinema. E aí eu escolhi a FAP porque, bom, a FAP já tem uma fama muito boa e foi mais porque eu vim aqui fazer a visita, eu vi a estrutura, fiquei muito impressionada. E a FAP tinha muito ex-aluno renomado. Então eu falei, putz, tem muita gente que já saiu de lá, que fez muita coisa. Agora, professora, eu queria saber como é o curso de cinema da FAP. É um curso que tem algumas características muito fortes, como ela também já falou, quer dizer, a gente sabe que a gente prepara bem o aluno aqui na faculdade. Então a gente tenta mesclar os professores que sejam especialmente didáticos e acadêmicos e aqueles que estão no mercado. Isso é um diferencial que poucas escolas têm. E tem a questão também da instrumentalização daqui, quer dizer, a gente tem muito equipamento para os alunos saírem e filmarem, câmeras, bastante luz e líria de edição. Então o equipamento também vem junto com essa preocupação de preparar o aluno para não só intelectualmente fazer um filme, mas saber mexer nos equipamentos. A gente tem algumas pessoas preparadas para orientar, tem monitoria, os monitores também acompanham os filmes quando eles vão filmar fora da FAP. Esse acompanhamento é fundamental mesmo para que eles tenham zelo pelo equipamento e saberem que esse equipamento vai trazer muita coisa boa para eles. Karina, como é o curso para você? Eu lembro que logo que eu entrei no primeiro semestre já tinha o pessoal fazendo o TCC e eu tinha, acho que eu estava na terceira semana de curso, já fui ajudar no TCC. Uma coisa muito boa também que antes de você chegar no seu TCC, você produz o filme de sexto semestre, de quinto semestre, de quarto semestre. Você erra muito antes de ter a chance de fazer o TCC, que já é uma coisa um pouco maior, um filme maior, que tem mais perspectiva de ir para festival e essas coisas. Eu me adaptei muito bem a essa estrutura da faculdade, eu gostei muito. Quando a gente fala de mercado, professor, o mercado de cinema hoje é diversificado, né? O profissional pode atuar em que áreas? Olha, o profissional pode fazer diversas coisas, porque o audiovisual é muito grande, né? Trabalhar em games, fazer roteiro para games. Ele pode trabalhar com publicidade, ele pode trabalhar com rádio e TV, ele pode trabalhar no cinema. Então, assim, é muito, e na distribuição e exibição, ou seja, em distribuidoras, em produtoras, eles vão vendo que tem uma ramificação muito grande, né? De possibilidades para fazer isso. Então, assim, a gente tenta mostrar que o mercado, ele é pulsante, né? Quer dizer, ele não é um mercado apenas de, já que eu estou fazendo cinema, eu só vou fazer cinema. Karina, você que está no último semestre de cinema, conta um pouco como é o processo do TCC e você está dirigindo o filme? Estou. A gente começa a desenvolver o roteiro no sexto semestre, já passa por uma seleção do que vai ser o projeto, quais projetos estão bons, quais projetos estão em condição de passar para a próxima fase. No sétimo semestre, você tem, sei lá, um mês de aula e aí tem o pitching, você apresenta como é o seu projeto, qual a sua ideia e aí são selecionados, aí depende da quantidade de alunos por turma, mas na minha turma foram selecionados seis projetos para serem realizados no oitavo semestre, que é o que eu estou agora. E a gente usa os equipamentos da FAP e corre atrás das outras coisas que precisa, então locação, estúdio, se precisa montar arte, contratar os atores e tudo mais. É um aprendizado muito grande porque a gente faz como se faz na vida real. E existe a possibilidade dos alunos mostrarem o trabalho em festivais? Sim, sim. A gente tem um departamento aqui, que é a Filmoteca, que a Filmoteca é uma das, assim, de livros de cinema, é a maior da América Latina. Tem um funcionário que é a pessoa responsável de o aluno chegar até ele e falar, ó, vai ter um festival na França. Como é que eu faço? O que é que eu tenho que... Aí eles se inscrevem, a FAP manda o filme para a França e aí esse filme pode concorrer. Então a gente já tem vários prêmios fora. Então os filmes, mesmo no quinto, sexto, quando eles estão bem estruturados, eles conseguem participar de vários festivais. E eu acredito, Karina, que estudar na FAP, que é uma faculdade de artes, faz toda a diferença nesse universo. Porque a FAP alimenta o artista e alimenta o processo criativo. Uma coisa muito legal da FAP é que a gente tem tantos outros cursos que você consegue complementando de acordo com o seu interesse. Então eu tenho muitos amigos que gostam muito de produção. Então agora, no último semestre, está todo mundo fazendo outras aulas na faculdade de administração. Uma outra turma que gosta muito da parte mais artística da coisa. Então está todo mundo fazendo aulas complementares em artes, de desenho, pintura, performance, várias coisas. Fazendo cinema pode se tornar, por exemplo, um crítico de arte. Conta um pouco mais sobre isso. Eu tenho alguns ex-alunos que são críticos. Fazendo crítica através de um evento que a gente faz aqui junto com o Festival Internacional de Curtas-Metragens. Que tem dentro desse festival, eles convocam alguns alunos para escrever sobre os filmes que estão passando no festival. Então eles começam a treinar isso e ele se encantou com isso e começou a ser crítico de longa. Karina, qual o diferencial e o que seria uma linguagem cinematográfica? A gente vê aí as telenovelas hoje querendo, as séries de TV, os games. A linguagem cinematográfica é mais complexa, né? Então você tem geralmente uma câmera mais elaborada, o posicionamento dos atores é mais também trabalhado. É porque essa linguagem vai trazer a personalidade daquele diretor, vamos dizer assim, né? Então isso eu falo muito na sala de aula. Achem o seu estilo. Porque aí você cresce dentro daquele do seu universo. Você não precisa explorar muito outras coisas. Explora a sua vivência, a sua personalidade, os seus medos, as suas alegrias. E aí nisso você vai construindo um universo encantador que pode encantar o outro. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. E Karina, você já está pronta para a ação, né? Me sinto pronta. Obrigada. Foi um prazer conversar com vocês e falar de cinema. Eu estou encantada por esse universo. Foi ótimo, foi uma experiência incrível e tomara que se repita. Você quer passar para o lado de lá da telona? Então vem fazer cinema na FAAP. Vem com a gente.